O que é isso? Cara, velho. Tem um tá aqui, não. Ai meu Deus, foi bom. Tá aqui, tá aqui. Bax, Bax. Não, Bax não. Tá aqui. Tem outro viner. Tem outro viner. Porra, velho. Andando pra frente. Ele tá pegando loot. Aí do lado. Calma, eu espero que eu brinçoe aqui. Eu espero que eu brinçoe aqui, velho. Eu espero que eu brinçoe aqui, velho. Aqui, aqui, Covex. Fica atrás. Eu vou dar pra um Bax. Bax. Boa. Ai, abri o inventário. Acabou meus metas. Bax, Bax. Ele tá com uma escada na minha cara, velho. Sei lá, velho. Esses caras são muito estranhos. Mano, um de vida, Isabelle. Terei outro. Eu vou dar um de vida também. Um de vida aqui. Uma coisa. Caiu aqui. Eu viner, velho. Tem que matar dela, já. Terei um de vida. Hã? Viner de vida pra mim, velho. Uhum. Vai, mano. O que é isso aqui? O babuzard do meta é o meta. Segui, parece que o cara me deu uma porrada na cara, velho. Terei, 30 de dano, e peneio atiro. Eu tô dando muito tiro, cara. Vai, velho. Mano, você tem coisa... Você tem... Tioji? Agora eu tenho. Eu quero roubou, mas ele... Aqui... Deixa eu aumentar um pouquinho... O cara tá atrás do árvore aqui. Estão lutando. Podia ter vindo de barco. 22. Olha o cara do arraio. 22. O cara caiu dentro. Lilia! 22 do IT. Fui de vida, matei. Fui de vida, matei. Esse cara foi healado, acho que. Vai ser dele tá aqui. Desceu? Não, tem mais cara, tem mais cara. Deve ter mais cara andando coisa. Tem mais cara atrás de você, colegas. Tá ligado? Atirando. Porra. Eu coloquei um cone na boca do cara. O cara é de toa e quis andar reto, né? Que medo. Pera, eu não tô com você. Tá. Um cara querendo muito andar reto. Não, eu tô com outro duo, velho. Eu achei um cunho de vida aqui. Como é? Tô trocando com outro cara. Eu achei um cunho de vida. Eu achei um cunho de vida. Eu achei um cunho de vida. Tenta aí ir com você, velho. Não, os dois eu não tô na merda, velho. Acabei com os dois. Nossa, peguei minha Q, né? É. Então, zero médio. Só vou andar reto. Um de vida. Meu Deus. Que legal andar reto. Ô, você tem baro de SMG? Pouca. Quase nada. Mas, skins de natal. Muito retardado. O cara literal. Só andar reto. É, então. Foi o cara ali com o box. Olha o outro aqui. Caramba, pro gato. Mas olha o dois. Um, puxinha. Um, não sei. Um, derrubando. Um, derrubando. Um, derrubando. Isso. Perda de um. Você não tivera手. Segura de forma. Chegando ai Pegou a raia dos dois Vamo a raia também Fica comigo! Ué, esse cara não pinou um tiro É, eu tenho 22 de dano É, 27 de dano pra matar ele Cara, o cara não pinou um tiro em mim F*** Ok Ah, chegando, calma É dois aí, viu Hum, o talento tá bravo aqui Eu quero dar um momento de trejar já Tô Tô Cadê o do meu? Tá aí Tá aqui comigo Mano, um de vida, véi Ai, deu 25, meu Deus Nice Caramba, minha doze deu 25 na cabeça Tá, tá Tem dois, eu acho Tô 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 Mano, cara aqui Vai espumar ou se eu... Como? Hum, cada um espuma Deu dano nisso? Deu dano nisso? Deu dano nisso Matei o meu aqui Tô Tô O cara que fez o pixel? Ele deu a cabeça pra mim Todo mundo Eu du Tô, eu du, eu du Tô, eu du, eu du Eu du? É Caralho Caralho, aceitou a morte Ah, eu tento chegar agachado e ele não me viu Vou se matar Ah, tem mais um Eu dei um clipe, ó Tira nele, velho, cara chato Desete Eu tenho pra ele, vem cá Eu quero fazer incudir o Amara, hein Eu quero cair na cabeça dele, Amara Ele tá no raio aqui, cuidado, garotas Agora eu só subi, velho Só matar ele Ai, eu caí, velho Pelo menos deus da hora, né Vai só que o da hora então, velho Não vai, velho, cara não me facilita aqui pra né Ah, parceirão, pelo mais deus, só morre Quantos momi? 24 Ô, vou comer aí, já voltamos Tá Tchau 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 Tchau